Olá! Na nossa dica de produto de hoje, nós trouxemos aqui coisas lindas, maravilhosas, para quem gosta de artesanato, principalmente trabalhar com tecido. Aqui nós temos várias revistas, vários tecidos, barrados, coisas lindas que você pode fazer. Então, nós vamos dar dicas de alguns produtos e para isso nós temos uma revista maravilhosa, que é a revista da Samarcaus, Louca por Pano, principalmente as pessoas que gostam de artesanato, amam essa revista, porque é uma revista que vem muito completa, ela vem com os moldes, ela vem explicando como que faz o passo a passo e o interessante é que sempre tem coisa nova, sempre tem coisa diferente, geralmente tem a revista com lançamentos dos tecidos também, para você estar fazendo. Aqui na Selva, além da revista, você vai encontrar também todos os tecidos para fazer os seus trabalhos manuais. Vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a revista, tem algumas coleções, né, algumas ideias do que você pode estar fazendo, combinação de tecido, você pode estar fazendo colcha, pode fazer fronha, por exemplo. Nós temos essa coleção de tecidos aqui florais. Olha que florais lindos combinando entre si, estão maravilhosos. Então, dá um trabalho lindo para você fazer uma bolsa, para fazer uma colcha com quadrados. E aqui vem todo o projeto explicando o passo a passo. Então, é uma revista muito fácil para você estar trabalhando com as metragens que você vai usar. Aqui tem bolsinhas, lancheira, para quem é porta marmita, olha que legal, achei muito interessante isso. Onde você traz o seu lanche, a sua comidinha na lancheira, e ainda tem como você abrir para você estar colocando o seu prato, o talher, junto. Então, muito legal essa porta marmita aqui, lancheirinha. Tem jogo americano, avental. Então, ela é uma revista muito completa. Olha as bolsinhas, que coisa linda. Essas bolsinhas, elas foram feitas com esse tecido aqui, ó. Olha que tecido maravilhoso. Ele vem com várias bonequinhas. Olha que legal, morena, loura, branquinha, ruiva. Todas as raças aqui, ó. Então, dá para você fazer bolsinha, almofada, olha que legal. Aqui tem, ó, uma bolsinha. Pode fazer um jogo americano infantil. Tá linda a combinação. Ó, um jogo americano infantil. Colocar só, recortar esse tecido aqui, colocar por dentro. E uma ótima opção de presente também. Fazer uma colcha, olha que linda. Almofada. Dá um trabalho lindo. Todo mundo que vê se apaixona por essa revista. Então, aqui nós temos, né, esse lindo tecido. Que tem os barradinhos. Essa barrinha que tem aqui também, você pode estar aproveitando para fazer em toalha de banho, toalha de rosto. Aquela toalha menorzinha também. E para combinar, nós temos os tecidos que são metade uma cor, olha que legal. Ele é metade fundo verde e a outra metade é fundo amarelo. Então, para quem faz pet work, fica apaixonado com esse tipo de tecido. Você aproveita bem o tecido quando ele é duas cores, né? Aqui tem um coração verde com fundo azul. E do outro lado, rosa com amarelo. Também tá lindo esse tecido para você estar trabalhando, né? Com esse tipo, a bonequinha que a gente mostrou aqui. Essa coleção de flores nem se fala, tá muito bonita. Além dessas flores, temos esse também que é barrado. Aqui tem um pedaço que é essa estampa. São três estampas diferentes. Essa do meio, com as flores mais espaçadas. E essa aqui com floral com vinho, olha que lindo. Então, geralmente, as pessoas que gostam de pet work, às vezes usam pedaços pequenos. Esses tipos de tecido é muito legal e muito proveitoso quando você compra. Temos esse da cianinha, bem colorido para fazer bolsa, para fazer almofada. Até para fazer vestido infantil também, fica muito bonito. Olha esse outro aqui, que parece um pet já com várias cores vibrantes. Também para fazer aquela combinação que a gente mostrou das bonequinhas. Fica muito bonito. Colcha também. E aqui nós temos o kit de barrinhas. Esse é um tecido que vem com cinco barrinhas. Que você pode estar usando em pano de prato. Você pode fazer um jogo americano. Olha aqui, um trilho de mesa. Aqui na revista tem algumas sugestões. Que você pode estar usando. Porque você fica pensando, como que eu vou usar esse tecido em várias coisas repetindo a mesma estampa. Então, aqui tem uma sugestão que, no caso, no trilho de mesa, na toalha de mesa, você pode fazer uma composição com outros tecidos. Aqui tem um projeto de uma toalha de mesa, com essa estampa da galinha. Aqui nós temos um jogo americano. Que também, você pode estar colocando a faixa no meio. Porque ele tem apenas 47 centímetros. Você pode estar recortando e fazendo barrado, aplique em pano de prato, jogo de cozinha. Olha esse trilho, que lindo que ficou. Também com as maçãs. Aqui dentro da revista vem os gráficos, né? De algumas coisas pra você estar usando. Aqui, as estampas. De galinha. Aqui das maçãs. Do peixinho. Pra quem mora, né? Perto da praia, gosta de fazer coisas no fundo do mar, né? Flores, jarrinho de flores. As nossas lindas, maravilhosas bonecas aqui, ó. De todas as raças, de todas as cores. Os nossos cachorrinhos também, ó. Acompanhando as nossas bonequinhas. E o nosso cupcake. Então, esse tecido aqui é um tecido muito lindo. De ótima qualidade. De muito bom gosto. Essa marca alça de parabéns. Porque realmente tem feito muita coisa linda pra quem gosta de artesanato. Então, aqui na Selva, você vai encontrar todo o material pra você estar confeccionando o seu artesanato. E as revistas também. Aqui nós temos também uma revista que ela é específica de barrados. Então, pra você que gosta de pano de prato, principalmente, aqui você vai encontrar vários. Várias ideias. Principalmente pra você aproveitar todos os pedacinhos, todos os retalhos de tecido. Então, aqui tem uma variedade muito grande de ideias pra você colocar no seu pano de prato. Olha que legal, esse pano de prato, ele é de cantinho. Você aproveita bem o tecido, faz vários apliques, um formato diferente. Um olhar novo de você ver o pano de prato e o artesanato. Então, essa foi a nossa dica de produto de hoje, né? Todos os tecidos lindos, maravilhosos. E essas revistas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.